Olá, meus caros. Como andam? Como andam a vida de vocês? Eu venho perguntar o que é não fazendo de bom. Então, eu venho perguntar que pé que anda o planejamento das melhorias internas. Eu quero saber... Quais foram os planos traçados para que vocês venham desenvolver suas habilidades psíquicas, emocionais, até mesmo as físicas. Porque, como sabem, tudo caminha muito junto. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Como todos sabem, para que tentamos entrar num processo evolutivo e num processo de mudanças profundas, é preciso iniciar. Sem iniciar e sem dar o primeiro passo, sem dar o pontapé inicial, nada mudará. Tudo ficará do jeitinho que está, do jeitinho que estava. As mudanças internas precisam de uma vontade intrínseca de vocês. E a partir do momento que começam a mudar, a alterar os padrões vibracionais, as coisas começam a caminhar. Por que vocês não sentam? E anotem o que precisam melhorar. Anotem aonde gostariam de chegar. E, em seguida, esbocem o caminho possível que levaria vocês ao ponto que desejam chegar. Esse é um exercício que os 13 amigos da Casa de Amor Flor de Lótus têm feito nos últimos meses. todos eles sabem a importância de traçar um plano de melhoria interna. E queremos apenas compartilhar com vocês. A média não queria falar. Mas não tem problema. Ela pode falar. Então, façam essa pequena tarefa. Esbocem o que precisam melhorar. E os planos, os caminhos para que atinjam tais objetivos. Vocês não imaginam, meus irmãos, o tamanho das conquistas internas que atingirão quando começarem de fato a caminhada de vocês. Pensem que é como se fosse uma chave que ligamos, acionamos e os motores vão esquentando. 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 Até que ele engrene. E ele começa a seguir sozinho. de uma maneira em que a sua própria energia se sustenta. Aonde todos serão um com o universo. a um de todos, em busca de suas melhorias, se tornarão cada vez mais parte do todo. Aos poucos vamos trazendo pequenas ferramentas que auxiliarão no processo das transformações. Já dissemos muitas vezes. Diversos caminhos. Mas isso é muito importante, porque cada um tem o seu caminho. Cada um encontra a sua forma individual, peculiar do desenvolvimento da alma. do desenvolvimento e expansão de sua consciência. Por isso também trazemos diversas técnicas, diversas maneiras de evoluir. e cada um se encontrará dentro de uma técnica, dentro de uma vibração. E quando aquilo ressoar e bater forte no seu íntimo, aquilo te impulsionará. Vamos retomar alguns conceitos aqui no canal. Sob uma outra ótica. Para auxiliar a todos. Sem mais eu me despeço. Deixo os sete brasas aqui. Música 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 Música